A CERTEZA DO SUCESSO A CERTEZA DO SUCESSO A CERTEZA DO SUCESSO Em 2087, o governo norte-americano lança para o espaço 5 astronautas para uma missão ultra-secreta. Porém, a certeza do sucesso era incerta. Eu acho que vou almoçar. Ô, Timothy, por que você tá comendo aí? Por que você não come suas cápsulas? Eu achei esse macarrão no fundo da nave. Tá um pouco carregado no alho, mas tá gostoso. Nossa, o cheiro de alho tá vindo aqui, hein? Mas tá gostoso. Você já leu esse livro, Stacey? Hum, Timothy! Mas que bafo de alho! Sai pra lá! Que nojo! Todos na nave estavam condenados. Que bafo horrível! Ô, Timothy! Vai descovar esses dentes, Tilda? O ganhador do Temer Nobel de Filmes 2015… Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Tá vendo? Ficou brincando aí? Se rasgou! Tá brincadeira. Tá aí! Timoth! Timoth! Para de brincar! Timoth! O que é, cara? Para de brincar! Timoth! Timoth! Gente, ele tá passando mal! Acho que ele tá passando mal, olha a cara dele! Pega o despressionizador rápido! Esse cara vai morder! Mas que diabos está acontecendo? Timoth! Meu Deus do céu! Mas que diabos está acontecendo nessa nave? Vim pra cá! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu quero ir pra minha casa! Concerto de Dane, diabos santos, e daquele de fogo. Meu Deus do céu! Eu quero ir pra minha casa! Meu Deus! É um alho! Alho, o oitavo passageiro. Ah, eu sabia!